Olá, eu sou a Vanesca da Iuca Plantas, aqui de São Napoldo, no Rio Grande do Sul e hoje eu venho com muita felicidade te mostrar 5 chás que reduzem a ansiedade e aumentam a vitalidade tiram um pouco aquela nossa ansiedade, melhoram a nossa autoestima, melhoram a nossa saúde mental e nós estamos precisando disso então, antes de falar sobre essas maravilhosas plantas eu quero te convidar a ficar até o final do vídeo para ver a linda buganvilha rosa que a Dalvânia Almeida mostrou no seu vídeo a Dalvânia é lá de Vitória da Bahia e ela faz um vídeo mostrando a sua linda planta então, fica até o final do vídeo para ver o lindo jardim dela bom, eu vou começar falando dessas maravilhosas plantas não são somente elas que reduzem a ansiedade e melhoram essa nossa tranquilidade aumentam a nossa tranquilidade, existem outras hoje eu vou falar de 5 mas existem muitas outras, se você quiser que eu faça a parte 2 desse vídeo coloca ali nos comentários que eu farei todas essas plantas aqui possuem substâncias que reduzem a produção de radicais livres principalmente flavonoides então, essas plantas regulam o sistema nervoso central regulam outros sistemas, regulam a digestão e também com todos esses processos acontecendo no nosso corpo a gente acaba ficando mais tranquila, mais relaxada muitas pessoas gostam de tomar esses chás antes de dormir porque eles fazem esse processo de melhorar a tranquilidade mas podemos usar durante o dia também sempre de uma forma normal, sem exagerar porque a gente sabe que chás medicinais são remédios naturais então a gente não pode sair tomando de todos, de montão ai eu vou pegar tudo porque eu estou muito nervosa não, vai pegar um de cada vez, vai tomar devagar vai tomar durante 3 dias e vai ver se vai solucionar o seu problema vai melhorar a sua ansiedade e se você tiver uma ansiedade muito forte esses chás vão te ajudar a melhorar mas você tem que procurar um médico, um psicólogo para ver o que está acontecendo na sua vida isso aqui é só para te ajudar um pouquinho naquele desespero, aquela ansiedade que a gente às vezes não sabe o que vai fazer fica louco de tanta coisa para fazer calma, dá uma respirada no alecrim dá uma respirada numa lavanda fica perto das plantas que só ficando perto das plantas a gente já melhora a nossa vitalidade melhora a nossa vitalidade aumenta o nosso bom humor mas eu vou começar falando de estudos científicos tudo isso que eu estou falando são coisas que foram já comprovadas pela ciência como a gente sempre faz aqui na Ilka Plantas a primeira que eu vou falar é a lavanda essa aqui é uma das muitas lavandas que existem essa aqui é a mais comum aqui no Brasil é a lavândula dentata e ela é nativa da região do Mediterrâneo ela gosta de sol pleno e substrato rico em matéria orgânica para fazer o chá a gente pega três brotinhos está vendo isso aqui? não são flores já abertas são brotos essa aqui até já não seria o ideal o ideal são esses brotinhos aqui das flores a gente vai pegar três brotinhos vai cortar nessa região mais ou menos aqui pode ficar duas folhas juntos não tem problema e a gente vai colocar dentro de uma caneca e em cima desses brotinhos a gente vai derramar água fervente não é um chá que a gente vai fazer por cocção ou seja, a gente vai colocar no fogo não, a gente vai deixar na nossa caneca e vai colocar água quente, fervente em cima dela a gente vai deixar esses três raminhos aqui eu vou tirar aqui para você ver são três desse tamanho aqui não são flores já abertas são flores fechadinhas são brotinhos de flores ah, mas vai ficar sem flor não tem problema ela vai nos trazer muitas flores novamente aí a gente pega três pedacinhos desse coloca dentro de uma caneca dá uma apertadinha nas folhas para sair as propriedades coloca água quente bastante quente em cima e deu espera uns dez minutos e toma aquele chá é um chá maravilhoso serve para muitas outras tem muitas outras propriedades mas como a gente está falando de ansiedade é um chá que ajuda muito a dar aquela acalmada aquela melhorada nos ânimos o segundo que eu vou te falar é a sálvia a sálvia é a sálvia officinalis é uma planta muito utilizada como tempero porque ela melhora a digestão ela é antioxidante e ela deve ser plantada em um local com muita luz, muito sol se plantada no chão ela pode ficar bastante grande aqui na floricultura a gente tem essa aqui é uma mudinha a gente tem uma que vai mais de um metro ela dá flores azuis em tonalidades meio lilases e ela é maravilhosa tanto para ser utilizada na cozinha quanto para ser utilizada nesse chá que eu vou te falar agora esse chá a gente faz o seguinte a gente pega um raminho a gente pega em torno de oito folhas ele é uma planta que tem uma penulgenzinha então a gente dá uma lavada nessa folha para não ter nenhum resquício de sujeira nenhum animalzinho ali a gente dá uma lavada coloca essas oito folhas em um pote um vidro e em cima desse vidro a gente coloca um litro de água é uma planta que não pode o chá não pode ser muito forte porque senão ele não fica gostoso então a gente vai pegar essas oito folhas vai colocar num vidro um litro de água esperar um tempinho dez minutos mais ou menos e tomar essa infusão também não deve ser colocada no fogo junto com a água a gente vai colocar depois isso significa chá por infusão a gente vai ver daqui a pouco que esse chá aqui é por detoxão que é um chá de um local da planta mais rígido então ele precisa da detoxão para ser retirada esses nutrientes que ela tem essas propriedades medicinais que ela tem e melhora também a salva é considerada a planta a erva medicinal da mulher porque além dela reduzir a ansiedade ela também ajuda nas cólicas menstruais ela ajuda a dor de cabeça essa e tantas outras propriedades a próxima que eu vou falar é a manjerona essa aqui é a manjerona origano majorona ela é também muito utilizada para a ansiedade e ela é cultivada só o pleno aqui eu acabei podando porque ela estava grande a gente vai plantar ela no chão ela vai se espalhar ela pode até ficar um pouco pendente não tem problema ela é assim mesmo existem várias diferenças variedades dentro da mesma planta mas elas todas têm as mesmas propriedades então essa planta aqui que é a origano majorona a manjerona a gente usa 8 folhinhas mais ou menos de 8 ou 10 folhinhas se for menorzinha pode ser 10 se for maior pode ser 8 em 1 litro d'água também por infusão então a gente vai retirar essas folhinhas vai colocar um local ali num vidro vai colocar 1 litro de água fervente em cima deixar um tempinho tapar uns 10 minutos e aí pode tomar essa planta é muito boa para a ansiedade para reduzir aquele nervosismo que a gente tem para acalmar os ânimos também é utilizado antes de dormir para acalmar para a gente poder dormir uma noite tranquila ela gosta de sol pleno a quarta planta que eu vou mostrar para você é o alecrim gente o alecrim é maravilhoso é o rosmarinos officinales ele adora sol pleno e a gente pode fazer a muda através de estaquia eu já fiz e tem outros vídeos mostrando dele porque eu acho ele maravilhoso e o óleo de alecrim também é utilizado eu posso até fazer assim ó e cheirar ele já dá uma acalmada todas essas plantas agem diretamente no sistema nervoso central para acalmar a nossa ansiedade ela gosta de sol pleno substrato rico em matéria orgânica e para fazer o chá a gente vai pegar um pedacinho mais ou menos deste tamanho como as folhas são muito pequenininhas vai dar em torno de 20 folhas isso todas essas que eu estou falando é a folha é a folha in natura né se a gente for consumir um chá que ela está seca aí tem que ser bem menos porque daí a água já não vai estar ali então a gente vai ter que fazer uma outra um outro tipo de chá bom o que a gente vai fazer a gente vai retirar esse raminho mais ou menos vai retirar as folhas alguns deixam esse galinho mas eu não gosto eu tiro as folhas coloca também por infusão coloca num pode ser só numa caneca coloca a água quente em cima e toma esse chá também ajuda a reduzir a indigestão ajuda a melhorar os ânimos então é maravilhoso quem não gosta do chá de alecrim pode usar o óleo de alecrim também que é maravilhoso esse aqui é o gengibre o gengibre é um tipo de raiz risomatosa a folha fica muito bonita a planta gengibre esse aqui é chamado de zingiber officinale é uma planta considerada muito, muito importante principalmente na medicina oriental ela é utilizada em praticamente todos os pratos típicos da China da Índia da Ásia em geral e ela é muito muito versátil inclusive sendo utilizada para problemas digestivos para quem quer emagrecer porque ela aumenta o metabolismo mas como o nosso foco agora é a ansiedade ela é maravilhosa para dar aquele ânimo para melhorar um pouquinho o nosso dia para a gente ficar um pouco mais alegre mais feliz ela é uma planta que gosta de sol pleno a gente vai cultivá-la sempre num substrato rico em matéria orgânica substrato drenável e para fazer as mudas a gente pode cortar esses pedacinhos deixar mais ou menos um dedinho aqui um pouquinho mais e plantar agora na primavera que vem as folhas aí ela se reproduz e aí depois que as folhas ficam secas a gente pode retirar a raiz do solo e fazer para fazer o chá a gente vai cortar pequenas tiras eu sei que no mercado já tem gengibre em pó aí gengibre em pó tem que usar bem menos porque ele já está em pó mas esse aqui não se é in natura a gente compra no supermercado mesmo assim essa perninha essa planta aqui como é uma raiz a gente não vai fazer infusão a gente vai fazer decocção como é que funciona a gente vai retirar cinco mais ou menos de cinco a seis aí depende do tamanho fatias finas de gengibre vai colocar em meio litro de água para ferver e aí vai deixar ferver um tempo isso é decocção e aí depois de fervido a gente vai tomar esse chazinho e vai melhorar nosso dia vai ficar todo mundo mais feliz mais alegre é importante a gente entender que essas plantas além de reduzirem a ansiedade elas podem auxiliar também a melhorar o seu dia você chegou de um dia cansativo um trabalho extenuante alguma coisa aconteceu e você não gostou faz um chazinho de alecrim antes de dormir faz um chazinho de lavanda que eu tenho certeza que você vai adorar e agora eu quero que você fique um pouquinho mais aqui para ver o linda buganvilha da Dalvânia Almeida lá da Bahia Música Linda a planta da Dalvânia né ela é a buganvilha ou três marias ela adora sol é linda, linda cheia de flores maravilhosas espero que você tenha gostado dessas cinco dicas não são somente esses cinco chás que melhoram a sua ansiedade o seu dia tem muitos outros eu trouxe cinco para não ficar tão grande o vídeo espero que você tenha gostado compartilhe esse vídeo se inscreva no nosso canal vá no Instagram que tem sempre muitas novidades sobre jardinagem um grande abraço e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo